Não, não filha Cai, neném cai Cai, neném cai Ó Pai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Tu virou a bacia d'água. Virou. E agora? Agora a Daiane vai secar ela porque tu que inventou essa brincadeira. Deixa eu brincar. Viu? Acabou a praia do neném. Acabou a praia do neném. Praia, piscina. O que foi? Tô a tua brincadeira de dentro. Acabou, pai. E agora? Tchau.